Vem cá, vem, entram, entram, para que podemos começar. A nossa fundação, como vocês sabem, é a fundação política vinculada com o partido da esquerda estilínica na Alemanha. O escritório aqui em São Paulo foi um dos primeiros escritórios da fundação que foram fundados em 2003 e 2004. Naquele ano em São Paulo, quase 20 anos já se passaram, sublinha a importância do trabalho desse escritório aqui em São Paulo. Não é só que o Brasil tem uma importância econômica e política para a América Latina, mas o fato é que a esquerda brasileira, que representa a diversidade das várias organizações e dos partidos de esquerda, mas também as atividades internacionalistas no Brasil, o trabalho dessa rede toda, o Brasil, continua sendo de máxima importância para a nossa política internacionalista da Fundação Rosa Luxemburgo. O escritório em São Paulo é um dos escritórios mais importantes para a fundação. Nós vivemos em tempos que são de mudanças e viradas muito difíceis e aqui no Brasil vivemos esse momento difícil também e por isso é importante que justamente uma fundação como a Rosa Luxemburgo, que é uma instituição política que não apenas está associada ao partido D-Link, a esquerda, mas também tem ambições políticas e quer contribuir para que a esquerda e as forças progressistas sejam fortalecidas. Eu acho que isso acontece aqui em São Paulo através do nosso escritório de uma forma maravilhosa. Eu quero agradecer ao TORG por este trabalho, seu trabalho nos últimos quatro anos. Você está deixando um grande equipe e o trabalho político com todas as organizações aliadas no Brasil e Paraguai foi muito mais fortalecido. Você pode ter certeza que deixará o trabalho, a equipe e todos os aliados nas melhores mãos de Andréas. Foi uma grande experiência, mas agora é o tempo de dizer adeus, obrigado por a vida. Chegou o momento de Andréas. Quando eu vejo o trabalho que o TORG fez, todos esses ganhos e esses trabalhos superlindos nos últimos quatro anos, quando eu vejo o que a equipe está realizando, como a equipe está trabalhando, e ainda, sobretudo, os parceiros do trabalho que estão fazendo e realizando, eu acho que o desafio que realmente está na minha frente é como garantir a continuidade de tudo isso que foi feito nos últimos tempos. Então, esse eu vejo como desafio e isso vai ser um pouquinho a ideia. Realmente, a gente vai seguir no mesmo caminho e, com certeza, já que muitos somos jornalistas, a gente vai comunicar a todo mundo junto sobre essa questão de como melhor fazer esse trabalho no futuro. A política precisa se aproximar daquilo que a gente está lembrando da vida real. E nessa vida real, a gente, como diz a companheira Thalíria Petroni, a gente está falando do preço do pão, a gente está falando do transporte, a gente está falando de nossas periferias abandonadas, onde a única presença de Estado que tem é a polícia covardemente armada contra nós. Então, dessa, nós existirmos no orçamento, é a gente, no próximo ciclo, ter coragem de fazer reforma agrária, de nós termos coragem de demarcar as terras quilombolas, de nós termos coragem de refazer o INCRA, refazer a FUNAI, que nesse momento é um órgão para jogar processo em cima das lideranças indígenas. E a gente vê a Fundação Cultural Pomares destruída com o objetivo de um governo racista, fascista, e por isso defender uma cultura de esquerda para nós, passa por não estarmos numa posição de sermos beneficiários e beneficiárias de políticas públicas. Lembrando aqui, Érica Malunguinho, nós queremos que quem anda de ônibus possa planejar o ônibus. E nós temos uma tradição, no campo popular de esquerda, que nós aprendemos muito bem a nos organizar e lutar por direitos. E isso é muito bom, foi isso que nos guiou, nos trouxe até o momento. Mas a gente vive num tempo histórico que somente lutar por mais direitos, ou pela manutenção de direitos, é insuficiente. É preciso lutar para se manter vivos. É preciso olhar para o passado histórico daqueles segmentos da classe trabalhadora que têm a luta pela vida como uma trincheira fundamental. E aqui nós temos que olhar com muita força para as mulheres que o tempo todo ficaram pensando como lutar, como participar da política, como ter mais direitos, mas como não ser vítima de feminicídio, como não ser vítima de violência. Temos que olhar com muita força para os sujeitos de diversidade sexual que ao mesmo tempo que lutavam para estar nos movimentos, também tinham que pensar que a sua existência estava ameaçada pelo seu ser. Temos que olhar com muita força para o povo negro, para o povo indígena. É preciso que criemos, não só aqui no Brasil, mas esse é um desafio colocado para a classe trabalhadora mundial, precisamos recriar uma cultura política que leve em consideração a vida e a forma de organizar a sobrevivência, mas o direito à nossa existência como elementos organizativos, elementos fundamentais, elementos a serem radicalizados nos movimentos, nos sindicatos, nas frentes sindicais, nas frentes partidárias. E são esses bons desafios que temos pela frente. De tédio, ninguém vai morrer no Brasil nos próximos meses. Nós vamos ter muito desafio, vamos ter muitas batalhas e espero que a gente possa estar juntos para enfrentá-lo. Parabenizo mais uma vez a Fundação Lázaro Chegou, não só por esse debate, mas parabenizo também por todo o trabalho de apoio generoso, de solidariedade ativa que a Fundação tem tido com os movimentos sociais e com iniciativas populares desse país. tem ajudado a fomentar quem faz trabalho de base, tem feito isso independentemente, às vezes até de um campo político, tem pensado de uma forma mais ampla, numa construção de baixo para cima. Então, parabéns, Torg, uma pena que você esteja saindo. Boas-vindas para o Andrés, depois vamos ter que tomar uma cachaça, porque é que vai entrar no Brasil e dizer só batiza com cachaça, o Torg tomou a dele, mas vamos estar juntos em muitas batalhas. Valeu. Aplausos. Obrigada.